Na historinha Roblox de hoje, Cláudia vai fazer uma viagem com suas 15 filhas gêmeas para a fazenda da vovó. Mas ao chegar lá, percebe que algo de muito errado aconteceu. Assista até o final para descobrir como termina essa historinha. Agora que você já deixou o seu like like game, bora pro vídeo! Cláudia, eu realmente acho que você deve ir. Você precisa descansar, respirar ar puro, você anda muito estressada aqui na cidade grande. Ah Gilberto, mas eu não quero ir sem você. Imagina eu ter que viajar com 15 meninas sozinha. Ah, mas você sabe que minhas férias é só no meio do ano e apareceu essa oportunidade. A sua mãe está precisando de ajuda e ela mora numa fazenda muito boa. Vai ser muito bom pra você esparecer um pouquinho. Ah, não sei não querido, eu acho melhor não. A gente espera até o ano que vem. Quando você pegar as férias, vamos todos nós juntos. De maneira nenhuma, eu não quero ser ocupado por você ter uma 5, sei lá, você ter um ataque. Você anda muito estressada aqui, querida. Vamos lá, pegue as nossas filhas, eu coloco vocês no avião e pronto. Vocês vão descansar e vai ver que vai ser muito bom pra todo mundo. Mamãe, mamãe, a Bruna pegou todo o meu lápis de cor e rabiscou todo o meu caderno. Mentira, mamãe, mentira, eu não fiz nada disso. Ela que pegou meu ursinho e jogou no lixo. Mas esse macaquinho é meu, me dá. Não, não é seu não, esse macaquinho é meu. Crianças, crianças, por favor, isso não é hora. Depois nós resolvemos, eu compro outro macaco pra vocês. Exatamente, exatamente, se vocês continuarem brigando assim, vocês não vão pra lugar nenhum, hein. E eu vou jogar esse macaquinho no lixo. Poxa, mamãe, isso não é justo, só feia. Feia é você, eu vou te pegar, viu Bruna. Ai, tá vindo só, Gilberto, eu te falei. Não vai dar certo, eu tenho que olhar essas meninas sozinha. Mas é justamente por isso, querida. Essa casa aqui, embora seja grande, mas não comporta assim 17 pessoas. Elas estão todas estressadas. Lá é uma fazenda muito grande, vai ter muito verde e ar puro. Eu tenho certeza que elas voltarão muito mais pra... Mamãe, mamãe. Ai, meu Deus, que bagunça. Mamãe, a Daiane quer me pegar. Me tira dela, eu não quero pegar ninguém. Estela, volta aqui. Onde você colocou minha boneca, hein? Ai, será possível que vocês não param um minuto? Ai, Gilberto, você tem razão, eu tô precisando de um descanso. Mas de um descanso longe daqui. Longe de tudo, sozinha. Não vai dar pra me tirar as férias com essas meninas, não. Elas não me deixam em paz. Mas, querida, como assim? Você sabe muito bem que eu preciso trabalhar ainda. Não tem como eu ficar com 15 crianças. Você precisa levar ela. Mas vai, querida, vai. Isso quer dizer que a gente vai viajar? A gente vai passear? Não, a gente não vai pra lugar nenhum. Meninas, meninas. Eu estou tentando convencer a sua mãe de fazer um passeio com vocês. Mas vocês não param. Desse jeito não vai ter passeio nenhum. Vou brincar, vai. Vai brincar. Ah, tá bom, papai. Tá bom, a gente vai brincar. Vamos, meninas, vamos. Papai, mais tarde você pode levar a gente no cinema? Sim, sim, sim. Eu vou contratar um ônibus e nós vamos pro cinema. Todo mundo, tá bom? Ah, tá, tá. Tá bom, agora vai, querida. Vai brincar com as suas irmãs, por favor. E deixa eu conversar com o seu pai. Ufa, realmente não é nada fácil. Ah, meu amor, a sua mãe ama as meninas. Lá ela vai poder ajudar você com elas. É, vamos andar de cavalo. Ah, tá bom, Gilberto. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou sim viajar com as meninas, tá? Eu quero só ver se isso realmente vai dar certo. Sim, eu tenho certeza. Nada que um bom ar puro e um verde é pra acalmar os ânimos. É, eu espero que você tenha razão. Pode aí comprar as passagens, tá? Ah, já comprei. O quê? Como assim? Você já comprou? Ah, eu tinha certeza que você não iria recusar uma proposta dessas. Quando eu soube que as meninas iam sair de férias, eu corri e comprei. Mas vai ser a melhor coisa. Ah, meu Deus, eu já tô até vendo. Deixa eu ir lá que eu preciso resolver um monte de coisas antes de viajar. Alguns dias depois... Papai, ainda falta muito tempo pra gente chegar. Mas de novo, é a décima vez que você me pergunta isso. Vai demorar mais um pouquinho só. Ai, meninas, vocês estão muito ansiosas. Calma, logo, logo a gente chega. Ah, papai, tem uma fazenda aqui. É aqui. Não, não. Não é aqui. Oh, meu Deus, mas que paciência que essa menina não tem. Ô, Ingrid, tira a cabeça da minha frente. Eu quero ver os animais. Mas é você que tá com a cabeça na minha frente. Ah, meninas, vamos parar de brigar. Senão a gente não vai pra lugar nenhum. Eu já falo pro teu pai voltar daqui mesmo, hein? Olha lá, tem um cavalo, papai. Mamãe, a Dayana não quer dar Doritos pra mim. Dayana, dá Doritos pra sua irmã. Tudo que tem aí é pra vocês dividir. Ah, não. Essa menina é muito chata. Ela já comeu dela. Mamãe, pega mais salgadinho pra mim. Eu quero outro salgadinho pra ela. Crianças, não é nem pra vocês estarem comendo no carro. Vai fazer a maior sujeira. Olha, meninas, vocês aí atrás, fiquem quietinhas, hein? Senão o policial vai acabar parando a gente no caminho. Ai, eu queria que chegasse logo. Alguns momentos depois. Atenção, atenção, meninas. Próxima parada, aeroporto de Brookhaven. Eba! Tô, senhora, preciosa, que furou muito. Vamos lá, meninas. Uma de cada vez em ordem alfabética. A primeira é Amanda. Bruna. Carol. Dayane. Carol, volta aqui, me espera. Estela. Fabrícia. Vamos, Fabrícia, rapidinho. Gabriele. Helena. Puxa vida, eu vou andar de avião. Ingrid. Janaína. Janaína, sai daí do volante, Janaína. Caroline. Vamos, meninas, mais rápido. Vem, Alílian. Meninas, não mexam em nada no aeroporto, hein? Fiquem sentadinhas. Tá bom, papai, tá bom. Agora é a vez da Manu. Manuela. Vivian. E a Osmala. Jupi, chegou a minha vez. Ai, Gilberto, parece que acabou. Deu certo. As quinzes estavam aí. Tá vendo? Eu falei pra você. Não é tão difícil. É só organizar tudo. Ai, eu vou sentir saudades. Olha, se cuide, hein. Qualquer coisa você me liga. Pode ficar tranquila, querido. Você vai levar a listinha, né? Pra não perder nenhuma delas. Claro, querido. Tu acha que eu vou perder alguma? Eu, hein? Que coisa. É sim, você é uma mãe muito responsável. Então, até mais, querida. Vai com Deus. Tchau, vai com Deus. E bom descanso, hein? Ai, eu vou tentar descansar, né? Mas você sabe, com essas meninas é meio impossível. Mas a mamãe vai estar lá pra me ajudar. É verdade. Que dó da minha sogra. Quer dizer, ela da minha sogra vai ficar muito feliz. Tchau, Gilberto. Tchau, tchau. Vai com Deus. Mamãe, a Lilia tá puxando meu cabelo. Ai, meninas. Eu já tô indo. Não mexe em nada aí, hein? Uhul. Liberdade. Mais tarde. Não puxa meu cabelo. Meninas, para de brigar, por favor. Poxa, a gente tá na casa da vovó. Quer dizer, na fazenda da vovó. Se vocês começarem a brigar, a gente vai embora. Mamãe, eu tô querendo ir no banheiro. Ai, pera só, putinho. Gabriela, agora não dá, filha. Eu também quero ir no banheiro. Ai, meu Deus. Eu não vou aguentar isso aqui, não, hein? Mamãe, então chama a vovó logo. A gente tá apertada. Por que a gente precisa ficar na fila? Ah, por que vocês não param quieta? Ah, pera aí. Vou chamar a vovó de vocês. Espero que ela esteja em casa. Eu tô com fome. Puxa, que estranho. Ela não tá atendendo. Será que ela não tá em casa? Já vai, já vai. Ela tá vendo crianças quietinhas. Ah, minha nossa. Vem um esquadrão todo. Ah, oi, mamãe. Tudo bem? A gente veio passar as férias aqui na fazenda da senhora. Ai, que saudade que eu estava de vocês, minha. Minhas netas. Ah, vovó. A senhora faz aquele bolinho de arroz que a senhora sabe fazer? Gabrieli, calma. A gente acabou de chegar. Nossa, parece que essas meninas morrem de fome. Desculpa, mamãe. Podemos entrar? Porque elas estão com vontade de ir no banheiro. Pode, pode sim. Pena que nós só temos três banheiros, né? Vamos ter que fazer fila no banheiro também. É, não tem problema. Vamos lá, crianças. Entrem, entrem. Hum, mas que maravilha, mamãe. O cheiro está ótimo. Essa receita eu não conhecia. Que bom que você gostou. Ah, filha. Essa receita só pode ser feita com galinha caipira. Ah, que maravilha. Eu vou lá em cima chamar as outras meninas pra gente jantar, tá, mãe? Ah, sim. Por favor, por favor. Meninas, meninas, vamos descer que o jantar está pronto. Vamos lá, meninas, rapidinho. Vamos. A vovó acabou de fazer o bolinho de arroz. Eu, Pim, vamos comer. Crianças, vamos descer para jantar? Olha, mamãe, o que é que é pra jantar? Meninas, para de pular. Não é tomada por de vocês. Ai, meu Deus do céu. Se ela ver isso, ela vai acabar brigando comigo. Vamos, vamos todo mundo descer pra jantar. Vai, vai, vai. Sai da cama. Vamos, vamos, vamos. Ô, Dan, eu tô morrendo de fome. Iupi, eu tô com muita fome. Ai, ufa, graças a Deus. Agora eu acho que eu vou poder descansar um pouquinho. Alguns momentos depois. Ai, agora eu vou assistir um pouquinho de novela. Meu Deus, mas conta, criança. Ai, eu fico muito feliz de ter as minhas 15 netinhas aqui. Peraí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Peraí, tem uma coisa errada. Ô, Cráudia. Cráudia. Cráudia, cadê a outra menina? Não, eu acho que eu contei errado. Peraí. É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Minha nossa. Mas realmente só tem quatorze crianças? Vová, sai da frente, tá um trabalho que eu trouxe desenho. Ô, Cráudia, Cráudia. Ô, Cráudia. Cráudia, por que você não trouxe uma das meninas? Já que você trouxe todo mundo, quatorze, devia ter trazido as quinze. Como assim, mamãe? Eu não tô entendendo. É claro que eu trouxe as quinze. Não, 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 não. Eu limpei bem a lente dos meus óculos, viu? Vem aqui contar. Não é possível que eu contei três vezes errado. Mamãe, por favor, vai, me poupa. É claro que eu trouxe as quinze. Não, não, não. Eu acho que eu ia trazer só quatorze, ia deixar uma em casa. Vem aqui também. Eu jamais faria uma coisa dessas. Olha, conta aqui. Um, dois, três. Peraí, mamãe, não me atrapalha. Um, dois, três, quatro, cinco. Ali atrás do sofá. Gabriela, Manuela, Lívia, Júlia. Helena? Mamãe? Helena? Mamãe, a senhora não viu a Helena por aí? É, eu não sei, é tudo igual, eu não sei quem é ele, eu sei que tem catorze aqui. Mãe, tá faltando a Helena. Não, mas eu tenho certeza que ela veio quando a gente saiu do ônibus pra ir pro aeroporto. A gente fez a contagem, ela estava comigo. Ai, meu Deus, e agora será que você deixou a bichinha no aeroporto? Ai, não. Eu não acredito. Que péssima mãe que eu sou. Onde foi que eu deixei a minha filha? Ai, parece que tá passando um filme na minha cabeça, mamãe. Não é possível que a minha filha desapareceu, igual o papai desapareceu também. Não, não, filha, não. Não se culpe. O seu pai desapareceu porque ele tá com um problema de cabeça. E ele saiu nesse meio de matagal e se perdeu. Agora a sua filha, eu sei que não é fácil cuidar de um monte de crianças assim. Elas não param, né? Mãe, mãe, infelizmente eu vou ter que deixar as meninas aqui com você. E eu vou sair pra procurar a minha filha. Sim, isso mesmo. Ela deve tá perdida, coitadinha, nessa cidade grande. Ela não conhece nada por aqui. Tá bom, enquanto isso eu vou ligando pra polícia e pra guarda florestal. Mamãe, mamãe, realmente a Helena não tá aqui. Eu vi ela a última vez lá no aeroporto. Ai, minha santa guarda lupi. Ai, meu Deus. Então eu tô indo, mamãe. Eu tô indo procurar minha filha. Por favor, cuida das minhas 14. Não deixa nenhuma delas sair. Ai, filha, onde você está? Gente, por favor, eu perdi a minha filha nessa cidade. Me ajuda a encontrar. Deixa muito like, like game aqui no vídeo, pessoal. Pra que tudo dê certo. Mamãe, mamãe. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito frio e com fome. Eu não conheço nada aqui. Eu quero minha mãe. Mas será possível que eu não consigo pegar nem o lambarizinho que seja? Eu acho que essa maré não dá pra peixe hoje. Vamos lá ver aqui. Não, tubarão. Solta, solta, solta. Ai, droga de tubarão. É a terceira vez que ele pega a minha isca. Ô senhor, ô senhor. Eu já falei pro senhor que aí não é mar. Aí não tem peixe não. Para de ser doido. Ah, fica quieto. Os peixes daqui é público. Todo mundo pode pegar. Não me incomoda. Ai, eu já cansei de falar que você quer. Eu tô me afogando. Socorro. Socorro, eu tô me afogando. Ai, eu vou ter que sair daqui nadando. Porque senão eu vou morrer afogado. Pronto. Ai, ainda bem que eu ganhei a medalha de melhor nadador em 1957. Eu vou procurar outro lugar pra pescar. Ah, não, mas será possível? Já chegou uma pessoa no meu rio pra pescar meus peixes. Deixa eu lá ver se ela sabe pescar peixe ou se ela já pegou algum. Ô, menininha. Menininha? Mochinha, o que você tá fazendo aqui na praia sozinha com esse sol todo? Esse sol todo? É, menina. Você nunca ouviu falar que você precisa usar guarda-chuva no sol? Porque senão você vai ficar toda bronzeada. Eu me perdi da minha mãe. Eu não sou daqui. Eu não sei onde ela tá. A sua mãe? Olha, eu também me perdi da minha mãe. Eu tava ali no playground brincando e de repente a minha mãe sumiu. Isso aí vai ser na semana que vem. Você sabia disso? O que o senhor tá falando? Eu não tô entendendo nada. Ah, tudo bem então. Já que você não quer pescar, nós podemos brincar de alguma coisa. O que você acha? É que eu não queria brincar não, moço. Eu só queria achar minha mãe. Ai, eu não acredito que esses policiais não podem fazer nada pela minha filha. Eu já procurei por todos os lados. Mas eu não vou descansar. Eu não vou descansar enquanto eu não achar ela nessa cidade. Eu não vou embora daqui sem minha filha. Ai, meu Deus. E meu marido, o que ele vai falar? Ai, filha. Onde é que você tá? Aparece, por favor. Ai, o mercado tá aberto. Será que alguém aqui sabe me dar alguma informação? Não, senhora. Eu não vi, não. Tudo bem. Obrigada. Ai, não é possível. Não é possível. Essa cidade aqui é pequena. Eu vou te encontrar, filha. Eu vou te encontrar. Eu vou rodar todos os cantos dessa cidade. Todos os metros quadrados. Até eu te achar. O senhor é muito divertido. Levantar ânculas e recolher as velas. Levantar as velas também. Todo mundo no barco. Filha. Filha, meu Deus. Graças a Deus. Ei, Marujo. Marujo. Você não pode pular assim na água. Filha, filha. Onde é que você estava? Eu tava morrendo de preocupação com você. Olha, mamãe. Isso aqui é meu novo amigo. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Ai, filha. Me perdoa, me perdoa. Porque eu nem dei conta que eu tinha esquecido você. Ei, mocha. Você também quer pescar com a gente? Papai? Papai. O papai. Ele foi lá no navio. Aí afundou o navio. E eu fiquei sem papai nenhum. Papai, é você. É você. Eu tenho certeza. Eu não acredito. Sou eu? Sou eu? Amiga, você ouviu o que ela falou? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Então quer dizer que esse aí é o vovô que você falou que desapareceu? Ai, sim, filha. Sim. O seu avô desapareceu porque ele ficou com um grande problema de memória. Mas agora a gente acabou de achar. Papai, volta aqui. Eu vou... Eu vou saber lá. Eu não acredito. Eu achei meu pai. A mamãe vai ficar muito feliz de saber que a gente te encontrou. Que legal. Agora também tem um avô. Tem, meu amor. Tem. Entrem aqui. Entrem aqui. Tá cheio de tubarões. Mas eles são vegetarianos. Olha, nós vamos levar ele para casa. Tá bom, querida? Sim, mamãe. Um ano depois... Ai, deixa eu ver o que tem nessa geladeira para preparar de café da manhã para as minhas meninas. Bom dia, amor da minha vida. Olha, bom dia. Tá feliz? Lógico que eu estou feliz. Esqueceu? Hoje é meu último dia de trabalho. A partir de amanhã, eu sou um homem livre. Estarei de férias. Livre durante um mês, né, querido? Sim. E falando nisso, eu também tenho uma surpresinha para você. Uma surpresinha. É, olha aqui, olha. Nossa, mas são passagens aéreas. Vamos para onde? Para Paris? Vamos para os Estados Unidos? Não, senhor. Não, senhor. Nós vamos tirar as férias na fazenda do papai e da mamãe. Na fazenda? Ai, querida, eu não sei, não. Você esqueceu o que aconteceu no ano passado? Ah, meu amor. Eu fico um pouco preocupado. Não, meu amor, mas dessa vez vai ser diferente. O papai, graças a Deus, já está recuperado, deu tudo certo com o tratamento dele e dessa vez você está indo. A gente não vai perder nenhuma das nossas filhas. Ah, mas, mas, peraí, eu estou indo. Eu achei que você ia sozinha, novamente. É claro que não, meu amor. A partir de amanhã, você está de férias. Jamais que eu sairia de férias e me divertissem você. Ah, tá bom, tá bom, querida. Tá bom. Sim, então vamos lá em cima das notícias para as meninas? Sim, sim, vamos sim. Meninas! 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 Legenda Adriana Zanotto